Hello Daddy! Hello Mom! I am Cherry Bomb! O mapa favoreceu! Claro favoreceu! Esse mapa é pica! Eu só ganho esse mapa! Eu vou jogar do meu jeito, do meu jeitinho, Twitchzona, isso... Lentinho, ó, VNS lá do outro lado, VNS Joga Lice... Mas a gente tá com o El Brabo, velho... Cara, a gente tá com o El Brabo... Mano, a gente não tem como a gente perder, vai... Agora que falou, a galera falou aqui, Agora que falou que ganha nesse mapa, Zicou tudo! Sim, mano! Ó, nasce comigo aqui, senão vai tomar pique! Aonde? Não, o pique não rola tanto ali, mas tudo bem! Onde é que você tá nascendo na réu que eu não sei? Acho! Dutos em ventilação, é isso que tá escrito ali? Ah, já, já não sei, mas acho que não vai ser certo! Tô prendendo a lenda! Ah, que bom, não pegamos termite, começamos bem! Não precisa de termite, relaxa! Aqui que vai tomar pique, aqui tem pique, velho! Eee, ladrão! É o Brabo, hein? Ó, só tem um... Manda o seu drone de choque pra destruir esse bagulho, pra pelo menos habilitar! O que eu tenho que fazer com essa porra? Não sei o que eu faço, ó, frizz, ó! E aí? Pô! Eu vou tirar meu drone de choque de perto, senão eu vou perder! Ó, o que eu vou fazer? Vou vangar tudo aqui! E vou entrar no bomb, bichão! Deixa... Use o seu drone pra desabilitar essa porra de novo! Pô, mas eu vou acabar perdendo meu drone! Uma agulha aqui! Pra ele mesmo! O Catambugano Shield na janela! Pulou, 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 pulou! Ah, como eu não matei, cara? Não vou me estressar, mano! Ah, a Clash tá aqui, velho! Ai, eu tô dentro pra caralho! Ah, mano! Ah, que isso! Não sei o que fazer! Esquerda! Porra, velho! Isso, mano! Vou pegar o Cacto lá! O Cacto vai dar sorte! Já volto! Eu não vou me estressar! Mas eu tenho um autocontrole muito bom! Eu vejo você morrendo! Três segundos depois! Puto pra caralho! Eu não vou me estressar! Tem um B de Xzinho, ó! Acho que ela tá aqui um monte de câmera bosta! Tá colocando carga aqui! Não tem! Porra! Porque eu jurava que era o outro time que tava matando! Eu quase... Juro por tudo! Milagre, né? Isso aqui é milagre! Eu quase tive um tempo! Milagre! Isso aqui é milagre! Aí, ó! Ó! É o brabo, ó! Ai, meu Deus, velho! Nossa! Vai que eu tô na merda aqui, vai! Acho que não! Acho que eu tô bem! Ah, tô sendo avistada, cara! Não pode ser verdade! Que nego tá dronando aqui! Onde? É... perto do tambor! Na entrada do tambor, tá ligado? Aham! Ó! Tem dois tambor! Dois tambor! Tweet e ash tambor! Tweet e ash tambor! Não marca não, marca não, marca não! Marca não! Obrigada pelas oito estrelinhas, Daniele! Tweet e ash ainda tão tambor! Se você ficar aí, Carbine, eu acho que você pega! Pô, pedi pra não marcar os filhos da puta! Caralho! Caralho! Escada, vaga! Merda! Olha! O Asha tá tão boa! Olha, o Asha tá tão boa! USB pra arrastar! Aia! Fala! Boa! Calma, 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 calma. Tá aqui, marquei. Tô marcando o tempo, tá, 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 tá mirando, tá mirando, tá mirando. Tá down, ai boa. Nossa, boa. Não, não, não brinca não, Vague, não brinca com essa briga. Tô nem pensando em vagunça. Ah, é por isso que não tá acontecendo, Vague. Por isso. A gente não tá pensando como vagunça, a gente tá pensando como individual. Pegamos a charada, gente. Matamos a charada. Agora a gente ganha. Ó o pico que eu vou tomar aqui, ó. Ô piti. Filha da puta. Boa, bate. Porra, dei dano pra caralhinho, ó. Derrubou, 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 derrubou. Deu no cantinho da mesa. Da onde? No cantinho da mesa. Que mesa? Ok. Ok. Eu dou headshot pra caralho, não mata. Hulk tá com um de vida. Nossa, ó é o brabo. É o brabo. Caralho, é o brabo. Vai, bora. Agora a gente tem que pensar com vagunça. Qual é a nossa defesa do vagunça? Tem? Não, defesa a gente não tem, né? Tem. Vamos criar agora. Tá foda. Caralho, vamos criar um agora. A gente só tem ataque. Tudo bem. A Valky aqui é uma boa. Cara... Tá aí. Valky caveira. Eu acho... Eu acho uma dupla boa. Vê se essas câmeras estão boas aí pra você, se não tiver fogo. Ah, então é assim. Mas eu acho tão boas, sim. Tá bom pra caralho. Estão, não estão? Aham. Eu entro por aqui. Ó, já marquei vários. Eles já iam quebrar a câmera, então. Eles estão entrando por aí, ô, Valky. Ai, Valky, atrasa, 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 atrasa. Tô down, tô down, tô down, calma. Derrubei outro, eu tô caído. Você conseguiu me salvar? Ah, duplinha, caralho. Vai, 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 vai. Ah, não deu falta. Vai, foda-se. Pensei que serve da... Tá de boa, tá de boa. Bora pro bomba. Vem por baixo. Por baixo não vai dar ruim no dragão. Acho que não vai dar não. Caralho, não acredito que a gente... Aí o time é brabo. É o brabo, é o brabo. Porra, pegamos um time que é... Não é prata, é ouro. Da onde, da onde, da onde? Caralho! O cara é brabo, hein? Ah, é brabo, tu é brabo, hein? Tá foda, mano. Eu não vou comemorar, não. Olha lá, a galera já conhece bagunça, velho. Não, eu também não vou comemorar, não. Vem cá, eu preciso de você aqui. Calma. Cuidado pra não tomar pique. Eu sei, meu mozão. Ela já entrou lá embaixo, doido. Porra, peraí, peraí. Tem coisa pra caralho aqui. Nossa, brincaram muito legion aqui, cara. Ah, tem um... Tem um coisa escroto aqui, daquele... Vai ser foda colocar a termite aqui, Vague. Eu acho que a gente tem aquele... Tem aquele... Não. Ah, aquela bola lá que fica atirando. Vamos pro dragão, então. É. Dragão, tá. Desce, desce tudo. Ai, verdadeira fazer isso aqui. Porra aqui, ó. Aqui, a porta tá toda aberta aqui. Vem, vem. Faz apelo aí que eu vou mirar a porta pra você. Entrei, vai. E choque aí? Não. Ai, 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 ai. Lá fora. Ela não tem corredor. Ó o brabo. Acho que ele pegou. Aviso o brabo que tem um... Um gadget de tomar S no corredor lá fora. Eu tô avisando. Eu já tô avisando a galera. Ah, não. Pera aí. Tá porra aqui, pô. Sabe esse corredor que você mirou agora? Tem um gadget... Não sei, era ele que eu tava... Ah, fica da puta. Ah, vou dar de acordo. Não, não é pra cá. Tô com o liberal também. Nossa, cara tô na bicicleta. Nossa, cara tô na bicicleta não, não é? Tô com o liberal também. Chama era padrão, Richard. Agora fudeu pra mim. Qual é o impossível? Ah, ele tinha a finca? Sofia. É, a finca não, Sofia. A finca é... Ah, tá vendo? Um monte de nome que eu já não conheço mais. Você tá recarregando uma arma com 50 de bala. Nossa, Jesus. Vai, bravão. É bravo. É quem? Nossa. Ah, nego bugou, Sofia. Você não vai conseguir pular ele. Valeu, valeu. Vai, já tô fazendo rápido doido aqui. Ai meu Deus do céu, o cara aqui na minha cara. Ó, já tô tomando tiro varado doido. Cuidado, vai. Tem um Slack aqui já. Tô preso aqui, cara. Tô preso aqui, cara. Vai morrer. Tem um Ravel. Ai, Vague, socorro. Entrou bombe, entrou banheiro, entrou tudo. Ai meu Deus do céu. Ah, tem um Temu na janela aí, Vague. Ai, Vague, socorro, velho. Você é maluco de fazer isso, né? Eu tô vendo ele, ele tá lá em cima Tá lá em cima Vou marcar, ah não acredito Calma, 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 vai, o cara tá down O cara tá down, o Pac God Eu tenho boas câmeras Ele vai entrar aqui em cima no Na Geisha, eu acho Não, não entra na Geisha, fez rapel É, tá aqui embaixo, ó Vou marcar, marquei Ele tá nesse corredorzão Pulou Vai dar a volta, não tá indo na Não, eu acho que ele vai entrar naquele banheirinhozinho, sabe No lavabozinho, mas ele tá dronando Mas foi pra base Mas pior que foi, é verdade Parou de dronar Não sei dizer, não consigo, não tenho câmera pra isso Mas acho que sim Eu acho que sim Silêncio, silêncio Tem câmera padrão, você quis pá, não tem não? Tá dronando, tá plantando, dá pra andar Parou de plantar, tá mirando Ganhou, 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 ganhou Ai, porra, mata isso Não, mata normal Caralho, a gente ganhou É o cacto Nunca mais eu tiro esse cacto da minha mesa Nunca mais o quê? Nunca mais eu tiro esse cacto da minha mesa Nunca mais eu tiro esse cacto da minha mesa? É o Mickey? Mickey Ai, olha lá, olha lá, olha lá Meu pratinha Nossa, o nego deve estar me zoando pra caralho já Perderam pra prata, trouxas Perderam pra pratão Eu não sei nem o que eu fiz, caralho Fechei todo o jogo Eu não sei nem o que eu fiz